Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Podproziar desta semana. E o Podproziar desta semana vai falar de uma das profissões mais desejadas do mundo, isso desde que as pessoas são pequenininhas, a medicina. Isso porque dia 18 de outubro é comemorado o Dia do Médico. E para falar mais sobre a profissão, sobre os novos médicos também, a nova medicina, a tecnologia, a gente recebe no Podproziar o médico cardiologista e diretor-presidente da Unimed Goiânia, o Sérgio Baiocchi. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem, Nayara? É um prazer estar aqui com você, aqui no Podproziar, para poder falar desse dia nosso. Prazer é todo nosso. Eu já começo perguntando, para ser médico, tem que ter vocação? Tem, tem que ter vocação. É uma coisa que se aprende, é óbvio, mas não dá para se moldar alguém para fazer o que o médico é obrigado, ou ele tem como vocação para fazer. Eu gostaria de começar lendo uma frase de alguém que foi, eu tive a honra de ser aluno dele, o professor Adib Jateni, quando ele diz que, a respeito de nós médicos, ele diz que a função do médico é curar. Quando ele não pode curar, ele precisa aliviar. E quando ele não pode nem curar, nem aliviar, ele precisa confortar. E para mim, essa última frase é a melhor. O médico precisa ser especialista em gente. Isso é muito importante, porque eu já vou aproveitar esse gancho, né? Para falar sobre essa ligação, essa relação médico-paciente. Ela é primordial, né, doutor? Ela é primordial, já vou falar, doutor, porque a gente fala assim, com o médico querido, a gente chama de doutor, né, doutor? Ela tem que ser essa relação mesmo de família, não é? Ela, na verdade, nós quando formamos, nós fazemos um juramento, inclusive, né, o juramento Hipócrates, o pai da medicina, em que nós falamos que nossos olhos não verão, nossos ouvidos também não ouvirão, e o que nós virmos e ouvirmos dentro da casa de um enfermo, que era o que acontecia antigamente, né, não haviam os hospitais, e isso fica ali. Então, nós fazemos parte, sim, da família. O médico, nós podemos pegar o exemplo de São Lucas, que é o padroeiro, né, dos médicos, e era médico. Ele se formou na Turquia, no início do que é conhecido como a era, né, moderna, depois de Cristo, e ele tinha esse papel de acolher. Eu acho que a medicina não pode, o médico não pode nunca se esquecer de que ele tem que ser humano. Ele não pode se desumanizar com tantas tecnologias, com tantos avanços, com tantas máquinas, ainda tem que haver, e nós lutamos por isso, tem que haver esse contato, tem que haver o olho no olho, tem que haver a humanização, tem que haver o acolhimento. Agora, falando dessa humanização, como fazer esse controle? O Unimed, por exemplo, tem no seu quadro, no seu corpo, muitos colaboradores, né, muitos médicos que fazem parte. Na verdade, de plano é o que tem mais, né, tem uma gama mais completa ali de médicos e especialistas. Como levar isso a esses profissionais, para que eles entendam a importância de um atendimento humanizado, de um atendimento próximo médico-paciente? Bom, nós somos 3 mil médicos que somos sócios da Unimed. Nós é que controlamos a Unimed, mas para servir. E o médico, quando entra, quando ele se candidata a ser um cooperado, a estar conosco, ele tem toda uma informação, uma gama enorme de informação, dentro desse espírito, desse espírito de humanizar, desse espírito de usar a vocação, sua vocação, para poder atender e acolher essas pessoas. A relação, portanto, da cooperativa, que seria a empresa com o médico, é de harmonia, é de proximidade. Isso faz com que ele entenda que a pessoa que ele está atendendo não é um cliente dele. Aqui ele é uma pessoa, é um paciente, é uma pessoa que necessita dele e que a Unimed dá todas essas condições. Isso acaba sendo algo que permeia todas essas relações. Agora, doutor, vou pedir aqui para o senhor, se é possível, né? Está tão acostumado a fazer diagnósticos, faziam para a gente. Dos novos médicos, dessa nova medicina, dessa nova leva, primeiro falando no profissional, depois das tecnologias, né? Do que a gente tem na medicina. Mas dessa nova leva de profissionais que entram no mercado hoje. Ainda muitos jovens, a gente sabe que eles entram super jovens na faculdade. E como que tem sido a cabeça desses jovens, que alguns inclusive pegaram uma parte da pandemia? Sim, a pandemia teve um papel importante que não ajudou a formação desses médicos, porque houve uma cisão, uma descontinuidade dessa formação. Mas eu te digo, Nayara, que quando há, quando a vocação é expressa, ela tem, ela vai na sua plenitude. E eu vejo que, atualmente, os mesmos mais jovens, né? Estamos nos formando cada vez mais jovens. Mas esses jovens adultos com uma responsabilidade de ser médico, eles precisam de apoio. Apoio que veio da família, enquanto formação, então a formação do caráter, da faculdade, né? Da universidade onde ele se formou. E que não se preocupou só com questões técnicas. Então, eu vejo que existe, hoje, se diz muito que, ah, os médicos são mal formados, os médicos não têm mais humanidade. Eu entendo que, por termos aberto o campo para tanta gente, sem ter a devida, o devido apoio, né? A devida formação dos professores, das condições de estudo, pode ser que tenha tido um contato menos, uma formação menos corpo a corpo. Certo. E eu tenho me deparado com muitos estudantes de medicina, e isso é incrível de falar, e eu queria destacar isso, eu tenho certeza que você também tem se deparado com isso. que eles estão optando por especialidades que não são especialidades tão comerciais, né? Eles estão querendo ir para a saúde da família, buscando de novo oftalmologia, por exemplo, ginecologia obstetrícia. Isso é incrível, pediatria, né? Que tinha uma época aí que o pessoal estava fugindo, porque as mães ligavam a todo momento de madrugada, de dia. Então, assim, que legal que eles estão voltando a escolher essas especialidades, né, doutor? Nayara, estão. E isso é, eu acho, que é um movimento cíclico. A impressão que se dá é que o médico, ele se forma e vai, em última instância, ser um milionário. Vai ganhar muito dinheiro, com muita facilidade. E aí nós temos, isso vai contra qualquer vocação. Isso vai contra qualquer humanização na nossa profissão. Nós temos que, sim, sermos bem remunerados, até para poder sobreviver em um mundo capitalista. Mas eu sinto que a comunidade médica, mesmo esses jovens médicos, viram que não é a finalidade. que, em sendo, em tendo o contato com as pessoas, em gostando de pessoas, exercendo sua vocação, naturalmente, eles vão obter o sucesso, que é o objetivo de todos. Sermos bons profissionais, curarmos as pessoas, quando não pudermos, como o próprio professor já tem disso, que nós possamos dar conforto a essa pessoa. Agora, doutor Sérgio, como que hoje, hoje não, no dia 18 foi comemorado, e como que a Unimed vai? A Unimed fez um evento, né? Para poder lembrar dessa data tão especial e, claro, presentear os seus colaboradores, os seus sócios, né? Que todo mundo é um ali amigo, é sócio, para esse dia tão importante que é o Dia do Médico. Nayara, nós, como sempre, e agora, depois de três anos, sem termos essa comemoração, que ela é histórica, nós temos todos os anos, no Dia do Médico, independente do dia da semana, a Unimed se abre para convidar todos os seus 3 mil cooperados, é verdade que nem todos podem, né, nesse dia, mas para confraternizar, para podermos levar a todos uma mensagem de amizade, uma mensagem de força, de fé, de resiliência, porque o médico, antes de tudo, é um resiliente, ele é um resistente, né? Acorda cedo, acorda a qualquer hora, está disposto a qualquer hora, tem que estar disponível a qualquer hora, e nós comemoramos, como sempre, com um jantar, e sempre temos a presença de alguém que nos dê uma palavra em relação a isso. Nesse ano, o Marcos Rossi esteve conosco, é um ser humano extraordinário, que, tendo nascido sem os membros superiores, nem os inferiores, sem braços e sem pernas, e ele hoje já, próximo aos 40 anos, ele é DJ, ele já surfou... Não deixou de fazer nada, né? Nada. E o lema dele é não reclame, o que é impossível para você. Então, alguém que possa trazer isso. e foi um belo evento. Todos puderam matar a saudade de estar juntos. Nós temos lá centenas de médicos que fizeram uma grande festa. Doutor Sérgio, não aconteceu por conta da pandemia, o evento? A pandemia, ela trouxe um desgaste muito grande para o médico e mudou algumas coisas, né? Queria destacar isso, principalmente, a telemedicina. Muita gente achou assim, ah, agora eu vou fazer consultas online e aí que eu não vou ter contato com o médico. Pronto, acabou essa relação, mas não é isso. Na verdade, a tecnologia, ela veio para somar, não é isso? Isso. Perfeito. Acho que eu não preciso falar mais nada. Só dizer que a telemedicina, que inclui teleconsultas, inclui telediagnóstico com resultados, inclusive cirurgias que são feitas no meio da mata amazônica, através de um robô comandado por alguém em Goiânia. Isso é possível. Então, isso só foi... E já existia. A COVID, ela acelerou esse processo. E, na verdade, nós temos que entender que tudo que, e foi o que nós falamos no início, tudo que a tecnologia, as novas ferramentas, e a telemedicina é feita de ferramentas, traz, é para aproximar. É como eu podia fazer uma analogia, como nós dizemos que os nossos telefones celulares, né? Trazem, nos trazem tão próximos, né? Eu posso falar com meu filho, que está fora do país a qualquer momento, mas nos deixa tão longe, quando nós estamos aqui, um ao lado do outro e cada um no seu celular. Então, tem que ser bem usado, mas foi um avanço inegável. Imagina, doutor Sérgio, para a gente estar no finalzinho, rapidinho. Qual que é o maior desafio hoje? Tem algum desafio, tanto dos médicos, quanto da medicina, nos dias de hoje? Eu acho que o desafio é se adaptar aos novos tempos. A se adaptar e saber que essas ferramentas estão a nosso serviço para fazer o melhor para as pessoas que precisam, e não o contrário. O desafio é entender que nós precisamos estar cada vez mais unidos. O desafio é voltar a tomar um café com os nossos colegas, com a nossa família, mas, enquanto nós estamos falando de médico, sentar com os nossos colegas para discutir um caso, tomando um café, e não deixar que tudo o que envolve hoje o mundo, e a medicina em particular, que isso não nos afaste, que isso nos una mais ainda. A gente tem um minutinho, na verdade, meio, né, 30 segundos aí para você deixar sua mensagem para esse dia do médico, você que é médico cardiologista, pode deixar sua mensagem para os seus colegas. Colegas, nós somos milhares no Estado, tendo vivido esse tempo na Unimed, convivendo com tantos de vocês, de uma forma no atacado, eu gostaria de dizer para vocês que eu desejo de coração que nós possamos evoluir como pessoas, como médicos, como cooperados, como pessoas que vieram a esse mundo com uma missão, com um propósito, de fazer o bem. Então, precisamos gostar de pessoas, e isso inclui de um aos outros. Muito obrigado por estar aqui. A gente que agradece, doutor, parabéns pelo seu dia, viu? Obrigada. Obrigada a você. Obrigada, doutor. Sérgio Baiocchi, diretor-presidente da Unimed, que falou desse dia tão importante que é o Dia do Médico. Parabéns a todos vocês, médicos. Obrigada.